Olha só o que o cinegrafista João Roberto flagrou. A imagem mostra o momento em que o sanhaçu cinzento dá comida para o filhote dentro do ninho, abaixo do telhado da casa. A ave se alimenta de frutos, folhas e insetos, uma alimentação saudável para a espécie, fornecida pela natureza. Já o ser humano nem sempre tem certeza se está comendo alimentos saudáveis. Quando o assunto é frutas e verduras, por exemplo, a preocupação é consumir produtos com excesso de agrotóxicos. O produto pode até causar câncer. Uma saída para evitar esse mal é optar pelos orgânicos. Tarley é estudante de geografia da Universidade Federal de Goiás. O conhecimento acadêmico despertou nele a vontade de cultivar no quintal de casa uma horta agroecológica totalmente natural. Aqui já tem couve, cheiro verde, machixe, pimentão e alface. Uma das principais prioridades da agroecologia é a priorização do método natural, inclusive do controle de pragas. Quando o Tarley decidiu plantar couve, por exemplo, ele uniu a pesquisa com o aprendizado na universidade para chegar nessa solução aqui, que é simplesmente folha de mamona com água. Ele aplicou isso aqui na horta de couve para combater um dos principais predadores da couve, que é a lagarta. O Tarley, depois que você aplicou, qual foi o resultado? Então, a gente fez durante todo o período de chegada, que é a primeira colheita da couve, e também nas folhas do brócolis, a gente obteve um resultado muito bom, porque em apenas duas aplicações, a gente conseguiu combater a lagarta. Para encher o solo de nutrientes e evitar o gasto excessivo de água, eles usam folhas secas para cobrir o chão. É a chamada serrapilhagem. A técnica é característica da agricultura familiar. Quem ajuda no manejo com a terra é o Sérgio. Ele é primo do Tarley e parceiro de Lida. Quem olha assim acredita que está bagunçado, né? Mas não, essa folha, essa serrapilheira, ela tem uma função de incorporar o solo futuramente, virar um adubo, nutrir a planta, e também proteger o solo, por causa dos raios solares. E com a proteção do solo, eu vou diminuir a quantidade de água que eu vou usar na planta, o solo vai ficar úmido e a planta vai agradecer. Gislene é professora de agronomia da UFG e responsável por acompanhar e orientar os alunos que têm a mesma iniciativa do Tarley. Ela garante que o alimento produzido de maneira natural oferece inúmeros benefícios à saúde do consumidor. Outra característica muito fundamental é o fato desse produto ser mais equilibrado, ele ter uma nutrição mais equilibrada. Então é um produto que vai estar mais equilibrado nutricionalmente, e aí ele vai ter alguns, por exemplo, quantidade de fibras, alguns nutrientes, no caso de vitaminas, alguns produtos apresentam maior quantidade de vitaminas. Outra técnica usada na agroecologia é a reutilização das chamadas sementes crioulas, a gente tem esses exemplos aqui. Essa é a semente de milho, essa aqui é a fava pintada, a fava vermelha e o olho de vó. Essas três aqui são leguminosas, da família do feijão. E essa reutilização é uma experiência tradicional, vem dos antigos. No caso, o Tarley recebeu essas sementes crioulas da própria Universidade Federal de Goiás para plantar aqui no fundo e multiplicar tudo isso. O Tarley, fala para mim o seguinte, qual que é a principal vantagem de utilizar essas sementes tiradas da própria colheita para comprar a semente lá no mercado? Então, a gente pode falar em duas grandes diferenças. A primeira diferença é que eu não vou me reter mais a comprar do mercado, eu vou ter minha própria semente. E a outra diferença, que também é muito importante, é que você tem uma semente totalmente saudável. Então, eu vou me reter mais runter, eu vou colocar